Em direto, a partir do fecho de campanha do CDS-PP, temos connosco António Pinto Moreira, candidato à Câmara Municipal de Oliveira das Mães pelo CDS-PP. Muito boa noite, obrigada também por estar connosco em direto. Começo por perguntar que balanço é que faz desta campanha, estamos já nos últimos cartuchos. Obrigado às Mães FM por esta oportunidade. Estamos a terminar uma campanha que, conforme foi prometido, assim foi cumprido. Prometemos uma campanha limpa e com elevação e assim foi durante todo o tempo. Preocupámos-nos apenas com o CDS e com o Oliveira das Mães. O CDS e com o Oliveira das Mães são as nossas bandeiras e assim vai ser até o dia 1. A partir do dia 2 já estaremos para o Oliveira das Mães. Acredito que fizemos um bom trabalho. Apresentamos as nossas propostas, as nossas ideias, sem complexos e com grande determinação, sabendo que se os Oliveira das Mães acreditarem no nosso projeto, nós somos aquilo que falamos e cumpriremos. Quais são as expectativas para o dia 1 de outubro? Quais são as metas que o CDS-PP pretende alcançar nestas eleições? Olha, nós vamos crescer, de certeza, isso não há qualquer dúvida. Agora, para crescer alguém tem que perder votos, como é evidente. Portanto, nós vamos crescer em todas as frentes. Vamos crescer na Câmara Municipal, vamos crescer na Assembleia Municipal e vamos crescer também ao nível de Juntas de Freguesia e de Assembleia de Freguesia. Nós vamos eleger autarcas. Eu pergunto também como é que tem sido o contacto com a população, não só no Centro de Oliveira das Mães, porque também têm candidatos a várias freguesias. Como é que tem sido esse contacto com a população? Nós, desde o princípio, seguimos uma orientação, não ter a preocupação de concorrer a todas as freguesias, apenas por concorrer. Os nossos candidatos à Juntas de Freguesia teriam que, além de ser pessoas apaixonadas pelas suas terras, pelas suas localidades, terem também, nós percebemos que tinham capacidade e que tinham potencial para fazer um bom resultado e para honrarem o CDS e as suas terras. E assim foi, assim fizemos. Todas as candidaturas que nós temos à Juntas de Freguesia são todas as candidaturas. Qualquer um deles está preparado para assumir a presidência da Juntas de Freguesia, sem as suas populações a se o entenderem. Exatamente. Pinto Moreira, já conhecemos o seu programa eleitoral, vários debates na Azemãs e FM tornaram isso possível, mas de qualquer das formas, em dois minutos, dar conta dos principais compromissos que assume para Oliveira das Mães, para o Conselho, para a cidade, para as freguesias, nos próximos quatro anos, caso seja eleito. Rigor, sustentabilidade e responsabilidade. Seremos muito rigorosos na gestão financeira da autarquia. A nossa autarquia já não está como estava aqui há meia dúzia de anos atrás, com o endividamento muito elevado, mas ainda estamos, apesar sobre nós, o endividamento. Dos 32 milhões de euros que é o orçamento da Câmara, mais ou menos, cerca de 22 milhões é despesa e os outros 10 milhões é que são capital, despesas de capital. E para se entender, é assim, desses 10 milhões, quase 5 milhões são para pagar dívida e os juros da dívida. Portanto, restam pouco mais de 5 milhões apenas para aquilo do investimento. Portanto, temos que ser muito rigorosos, porque o passado há uma herança que não temos que assumir. Depois, a sustentabilidade. A sustentabilidade, nós queremos que todo o desenvolvimento seja feito à custa de um balanceamento e da valorização do território. Nós queremos zonas industriais perfeitamente organizadas, perfeitamente estruturadas. Queremos redes viárias que sejam facilitadoras do trabalho dos empresários. Queremos estar mais próximos das famílias, ajudar os mais desfavorecidos, com políticas sociais bastante próximas das pessoas. E queremos também um sistema de educação, um sistema de educação que comece logo pelo secundário, a orientar os nossos jovens para aquilo que é a nossa matriz, a nossa estrutura empresarial do Conselho. E para que eles depois consigam entrar no nosso sistema universitário. Nós temos duas boas escolas, duas excelentes escolas universitárias em Oliveira das Emeis. E, portanto, queremos que os nossos alunos se formem nas nossas escolas, independentemente de outras opções que tenham, e que depois tenham também a oportunidade de trabalhar no Conselho de Oliveira das Emeis, de criar a riqueza do Conselho de Oliveira das Emeis. A educação é o melhor investimento que um país pode fazer. E a educação também, nós CDS entendemos que é um bom investimento que a autarquia deve fazer. No final do ensino superior também deve ser dada a oportunidade aos formados, aos licenciados, deles próprios serem empreendedores, de formar os seus próprios negócios. E, portanto, pensamos criar um fundo financeiro municipal para, juntamente com os empresários que nós temos, criarmos um fundo, através de uma criação de Business Angels, para apoiar startups de jovens empreendedores. E, portanto, com isso fecha-se o ciclo, desde a educação até o empreendedorismo, e formarmos e prepararmos uma nova geração de empresários em Oliveira das Emeis, que seja continuadora, que seja a próxima grande geração para este milénio. Uma mensagem final que gostasse de deixar. Mensagem final de grande esperança para Oliveira das Emeis, para os oliverenses. Apresentaram-se, grosso modo, estamos três projetos em jogo neste momento. Os oliverenses tiveram a oportunidade de escolher. Estamos convictos de que todas as nossas propostas estão execuíveis, todas as nossas propostas são realizáveis. Os oliverenses, sei que aquilo que não precisa de promessas, grandes promessas, nem precisam de crispações. Portanto, nós não vamos em crispações, não tivemos, e promessas só prometemos aquilo que podemos cumprir. No CDS cumpriremos e estaremos ao disponível dos oliverenses para aquilo, para a responsabilidade que nos quiserem dar a partir de 1 de outubro. Muito obrigada.